Pessoal, a chuvinha aí, final da tarde aí, ó Pra chegar aqui próximo à Vila do Rosário Lembrando aí um serenho sempre perigoso, né? Tá vendo aí, ó Serenho é perigoso Tá indo lá, só Gente, mas que tudo, né? Tá indo lá, só Tá indo lá, só Tá indo lá, só Tá indo lá, só Puxar aqui o vidro, aqui Cuide apenas de se beber É? É só esse pedacinho, ó Tá ali Ela não cheirou Olha lá Você Regue as plantas na vara Ela não cheirou Que eu morri Pra quem acompanha o meu canal aí Ver que eu sempre eu gravo aqui, né? Aqui é meio que Aqui é a divisa, tá? Do Goiás Com a Bahia, né? Nós já fizemos alguns almoços aí Nesse restaurante aí Ali o ponto de apoio do ônibus Parada de ônibus Ai, a chuva chegando Ai, a chuva chegando Ai, eu trovo Vamos ver como é que tá o posto Esse posto sempre foi muito movimentado É, gente Parado mesmo Aí, ó A pandemia Né? O coronavírus aí Tem deixado aí O pessoal Bastante apreensivo aí, né? O pessoal tem ficado aí De quarentena aí em casa Né? E isso agrava o comércio também É, né? É, né?